Faz um ano que eu saí da seleção feminina, então voltar a vestir essa camisa, mesmo que seja em um campeonato internacional sendo jogado no Brasil, para mim é um marco muito importante. Eu acho que para a visibilidade trans também é um marco, é um passo muito grande, ter um atleta de alto rendimento competindo em competições tanto internacionais como nacionais. Fazer essa estreia hoje foi um passo muito importante para mim, uma coisa que eu estava ansioso, estava bem nervoso e tentando não ficar, tentando acima de tudo desfrutar desse momento, que é uma coisa que eu esperei a minha vida inteira. Então de alguma forma não podia ser uma experiência negativa, e eu sabia que para isso eu tinha que jogar feliz, eu tinha que jogar solto dentro do possível, foi bem difícil, mas eu acho que por ter mentalizado tanto isso desde alguns dias atrás e ontem, principalmente hoje, é uma coisa que me ajudou bastante. Logo que eu saí da seleção feminina, eu comecei o tratamento hormonal, então foram muitas mudanças físicas que ainda estão acontecendo, eu ganhei 8kg, praticamente tudo mais de massa magra, então é algo positivo, mas é uma mudança muito grande para o corpo, para essa adaptação, o tênis de mesa é um esporte de muita precisão, então que é muito técnico ali, ter uma mudança tão brusca no corpo com certeza acaba causando alguns desconfortos, exige muita adaptação para eu entender como que eu tenho que jogar agora, então tem sido muito desafiador nesse sentido, acabei tendo algumas dores também, que não chegaram a ser lesões, mas eram consequências dessas mudanças corporais que eu tive, então assim, há muitos meses sinceramente eu tenho me sentido muito mal treinando, que acabou me causando bastante dúvidas também sobre o que fazer, e é o que eu sempre digo, tem sido mais desafiador do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo eu estou curtindo esse processo, eu estou simplesmente vivendo minha vida, sendo quem eu sou, mas eu sei que por trás disso tem uma causa muito grande, muito importante, eu tento sempre falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante, não me causa desconforto, então eu sei que para algumas pessoas não é tão confortável falar sobre isso, e eu tenho que, de certa forma, aproveitar que eu falo tranquilamente sobre o assunto, as pessoas me acolheram muito bem, eu acho que isso também me ajuda bastante nesse sentido de me sentir confortável para conversar sobre isso, e eu acho que tanto dentro do tênis de mesa, como dentro do esporte no geral, de alto rendimento principalmente, eu acho que é um passo muito importante que a gente está dando, e vai abrir portas, eu acho que não só no sentido para mais atletas se sentirem talvez à vontade para se assumirem, mas também para as instituições, para as confederações pensarem mais sobre isso e darem esse passo, porque, por exemplo, no tênis de mesa só foram pensar sobre isso, como seria essa transição de feminino para masculino, quando eu assumi a minha transição, então a gente já começou meio atrasado, isso já deveria ter sido pensado, então acho que isso acaba trazendo esse questionamento também, sabe, de vamos pensar sobre isso antes de que aconteça, porque eu acho que a gente tem que ter resposta antes da pergunta, para esse assunto especificamente, para as pessoas se sentirem à vontade e terem um caminho mais claro do que de como vai proceder, sabe, caso aconteça.